Infância muito triste, de muita miséria, de muita pobreza. Hoje a senhora tem um patrimônio de quanto? Avaliado a cerca mais de 310 milhões de reais. Um patrimônio então de 310 milhões? Isso. E quando chegou não tinha nada? Nada. Você? Se houver algum religioso sério que veja uma gravação como essa e ache que existe algum fundamento cristão nisso, por favor, dê-nos uma luz. Vocês viram a cara da mulher que tem 310 milhões de reais porque pagou dízimo para o formigone e formigão? Quanta vergonha, meu Deus. Acorda, povo do Brasil. Acorda. De mudar. Onde encontrar essa prosperidade? Luiz Coetso vai estar 10 da manhã, meio-dia e 18h30. Eu sempre estou aqui no templo às 7 horas da manhã. eu também no templo às 27h30 e 19h30. Eu sempre estou aqui no templo às 6機.